E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui na Valorana Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje é um guia, o primeiro guia de como ficar rico no GTA V Offline É o guia definitivo da melhor maneira de você fazer os roubos, e esse roubo, o Daz de Valeria, o primeiro, ele é fundamental, beleza? Bom, a gente vai escolher a maneira esperta de fazer, beleza? E aí é o seguinte galera, o segredo aqui, o segredo é você escolher os mais baratos, tá? Então ó, esse cara, ele vai conseguir as motos, certo? Então a gente tem aqui o Carindens ou o Edito O Edito é muito caro, mas ele é bom, e o Carindens é barato, mas ele é ruim O que esse filho adaptor vai fazer? Ele vai trazer motos de corrida e você vai ter que passar por lama Então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade pra fazer a missão, porém escolha ele, tá? Vamos lá, armas Esse cara, o que vai fazer? Não vai fazer muita diferença, beleza? Só que eles vão carregar o dinheiro no final E aí se você colocar o Gustavo Bota, ele vai chegar no final, só que ele vai pegar uma puta fatia E se você colocar o Norm Richards, ele vai cair na metade do caminho e vai foder o plano todo Só que você pode pegar o dinheiro do Norm Então escolham também o Norm, o mais barato Beleza? E agora o Hacker, galera O Hacker é o seguinte Essa mina, ela vai te dar muito tempo pra você roubar as joias lá dentro Esse cara é tempo mediano E esse cara vai te dar pouquíssimo tempo, certo? E aí, galera, é o seguinte Você não precisa de muito tempo pra fazer essa porra Você pode, então, escolher o Rick Lukens, tá? Que é o carinha que você vai conhecer lá na Life Invader, beleza? Ele vai ser liberado, depois de um tempo ele vai ligar no seu celular Então essa é a sua formação, beleza? Este é o plano, tá? Você vai fechar, então, e a gente vai fazer o crime Beleza, então, galera Então é o seguinte Agora eu vou cortar, beleza? E eu volto com vocês pra gente fazer o roubo Pra eu mostrar tudo que vai acontecer Tudo que eu falei vai acontecer E a gente vai consertar tudo isso E vai ser a maior recompensa que você vai conseguir com esse crime E, velho, é importante que você faça desse jeito agora Porque esses caras que eu escolhi Eles são baratos e ruins Mas eles vão melhorar E vão continuar baratos Então por isso que vale a pena escolher eles, beleza? Agora é só esperar o Lester me ligar E eu volto com vocês quando a gente chegar no assalto à joalheria Então não saiam daí E... É simples Elegante Escute o Lester Pay atenção na informação que ele te dá E nós vamos todos fazer um parque Se as coisas sejam mal Você conhece a droga Isso não foi organizado Nós não conhecemos os outros Nós nos acreditamos em uma roubo E ativemos em self-defense Mas não vai ser um problema Porque tudo vai ficar bem O sistema de alarma é fácil Agora, se eu não precisava estar corrigindo as coisas Eu poderia ter isso mesmo Não tem problema Mas você deve ser capaz de nos dar uma camada bem decente Quanto decente depende do trabalho que você faz Agora, uma vez que está subindo Você signale o Michael Ele faz a chamada É galera, vamos lá Beleza, então Eu e o Franklin vamos no carro preto, pessoal E agora vamos lá Beleza, é só o Franklin colar Como vocês sabem aí O desafio da nova geração É fazer tudo em primeira pessoa Né, jovens Então sim, bora Vamos lá, gente Pode vir Bom, vamos na frente mesmo Deixa os caras pra trás Eu quero acelerar um pouquinho O processo Ainda tem também a etapa de Colocar o gás pra dentro Então tem toda a preparação do crime ainda Porque você usou muito gás Nesses caras, você vai matá-los O que? Não me engança A forma que essas canisteres estão misturadas Só se cuidar Sim, ok Escute Eu coloquei meu cão para você aqui Man, você não precisa me dizer isso de novo Eu tenho confiança em você, F Mas você é descoberto Descoberto? Para real? Então eu não me engança Quando eu saquei da frente da caixa na rua Sim, mas esses caras não conhecem você Eles vêem algum gangbanger com um dedo feliz Eles têm dinheiro e a sua liberdade na linha Eu não vou cair isso, mano Bom, eu tenho muita coisa para se preocupar Ei, então você fez salvação no personel, né? Sim, bem, eu acho que eles estão no lista de potenciais Eles não podem ser tão ruins Claro, mano O que pode acontecer? Cheap hacker Cheap driver Cheap gunman Ah, praticamente tudo pode acontecer Nós temos isso, mano Não vai funcionar Beleza, então pessoal Primeira etapa é jogar o gás lá no negócio Aliás, se você vai fazer o jeito inteligente Ou o jeito barulhento Muda muito pouca coisa, viu galera O inteligente é mais recomendável Caralho Muito difícil controlar em primeira pessoa, jovens Espera aí Beleza, então Vamos lá A gente já sabe o ponto que tem que ir, certo? Com ele arremessar as granadinhas de gás Colocar o pessoal lá dentro para dormir E arrebentar no crime Mulher cara, vamos lá Beleza Subi aqui na escadinha Tem uma passagem por ali Eu estou sofrendo aqui para controlar em primeira pessoa Isso vai dificultar muito a fuga de motos Vocês não estão ligados Beleza, então A gente está indo para o ponto alto dali Ok Eita porra, esse rolamento louco aí Tranquilo, então Subimos no ponto mais alto da bagaça Granadinha de gás Preparou Vamos ver, hein Nossa, isso é isso, rapaz Ei, cara, dois segundos Isso é isso Eles estão saindo Você gosta de ela? Bem, eu gosto de ela muito Eu apenas... Eu não estava pensando que era... Pensem assim, eu sempre digo Eu disse que eles falaram para fixar aquele arco O que está acontecendo? Beleza, bora Agora, pessoal A gente tem que ser muito ligeiro Porque nosso hacker é vagabundo Galera, tem que chegar loucamente aqui, ó E quebrar tudo, mano Tudo Tem que ser muito rápido Por causa do hacker bosta, tá? Para você não se perder Vai seguindo o radar ali, ó Cacete, mano Ele vai me fuder esse hacker, caralho Não tem que ser muito longe, ok? Esse alarme, ele está low At algum ponto Você tem que ser me Por que eu emprego um hacker Que não pode fazer Antivírus software? Fala, eu... Ok, o alarme ainda não está Vamos lá Nós ainda não acalamos o target Vamos lá Eu acho que você tem Talvez 30 segundos Lá de isso, cara Nós estamos no chão Fala isso, rapaz Ei, asshole Mostra de suas cutas Beleza, pessoal Pegamos tudo, ó Demorou Tudo certo por enquanto Agora vem a roda, ó Beleza, agora é a treta, pessoal A gente tem que ficar atrás dos caras, certo? Fazer a fuga com capricho E ficar de olho no filho da puta Que vai cair Por que eu tenho que passar em cima Da mochila de dinheiro dele Então vamos lá Concentração, hein? Ah, filha da puta Sério mesmo? Que desgraçado, velho Caralho Vai se fuder Oh, oh Está me tirando, velho O cara entrou na... Que ódio Tudo bem Vou voltar direto na parte do Franklin Pelo menos foi perto Essa bodega Que raiva, hein, velho Que raiva, hein, velho Meu Deus do céu Porra, foi o cara que me fudeu ali Vamos lá, vai Vamos caprichar aqui Porque agora eu sei que o filho da puta Vai entrar no meu caminho Vamos lá Vamos lá, concentração Pessoal O bagulho aqui é 13 Tá, ele vai cair, galera Na portinha Da ponte É agora, ó É agora É o segundo que vai cair Se não me engano, ó Caiu Beleza A gente com calma Peguei Peguei o dinheiro Bora Nossa, agora vai ser foda Peraí Tem que vir aqui Cuidado Ai, cacete É muito difícil Controlar essa porra Em primeira pessoa, velho Bem, é só seguir Os dois vão dar no mesmo lugar Tá, relaxa, galera Puta, deixei o cara pra trás Os dois vão no mesmo lugar Vem, seu bosta Vamos lá, segui ele É da hora que o cara Como você pagou menos O cara fica botando Uma opressão negativa, né, velho Beleza Tá saindo tudo Conforme o planejado Vamos lá, vamos lá Agora é só achar A saída do túnel Estamos quase lá Pessoal Quase lá Quase lá Vamos lá, jovens Fizemos tudo perfeito Galera Não tem outra maneira De ter tanto lucro Nessa missão Bora Demorou Agora é com o Michael Agora é fácil É só ficar aqui, ó Encostou no carro Da polícia Já era Beleza, pessoal Tá mandando Benzão Beleza, galera Estamos fazendo tudo Perfeitamente Pessoal Foi tudo Conforme os planos Beleza, pessoal E finalizamos E agora eu vou mostrar pra vocês A divisão do dinheiro Beleza Beleza, partiu Bom, pessoal Então é aquele negócio O nível de experiência deles Agora vai subir A gente vai ficar com uma fatia Gigantesca do dinheiro E galera Eu dei uma pesquisada Na internet antes Pra ver se algum gringo Tinha feito isso E os gringos vão te ensinar A jogar com o pack Vão falar Ah, o pack é o melhor Que você pode colocar Não sei o que Mano, o pack pega Uma fatia gigante Beleza, pessoal E agora é só finalizar a missão Olha que delicinha Vamos ver a recompensa Agora porque foi insano Ok, pessoal Nós precisamos dividir Eles vão procurar uma equipe Eu irei os cortes Quando as caixas foram vendidas Isso foi louco, cara Então, o que agora? Vamos sair daqui Vamos nos dedos Ei, você fez bem, cara O que eu te digo, Lester? Hum? Ok, olha Todos se descaram Ei, Franklin Listen, Lester e eu Eu tenho algumas coisas Que temos que limpar Eu quero que você Deixar por a casa Um pouco mais tarde E nós vamos celebrar Ok? Ok Hum? 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 Hum, cara We're back in action We're back in action, Joe Beleza, pessoal Agora o mais importante Que é mostrar a fatia deles E eu posso garantir Que não tem como ganhar Mais dinheiro nesse job Eu fiz todas as alternativas Possíveis Com e sem o pack E estudadamente Comprovadamente Essa é a melhor maneira De receber Ninguém no mundo Eu acho que fez isso aqui Eu não sei se algum outro Gamer nesse último ano No Brasil fez Mas Então vamos lá Mostrando a etapa Para cada um de vocês Olha ali a fatia Ficou Franklin Michael Um milhão e pouco Depois de pagar Os dois milhões e quinhentos Para o madrazo A parte do Franklin Ficou em duzentos e quarenta mil O Leicester Duzentos e oitenta E equipe Duzentos e quarenta E o custo das baixas Se for filha da puta Que caiu Deu duzentos e treze mil Que enfim Compensa pela porcentagem Que outra pessoa Pegaria por exemplo O pack Beleza pessoal E é assim que vamos Terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patif E até a próxima E valeu Isso não é o que eu estava procurando Não então Não agora Não agora Um abraço do Patif